O evento reuniu cerca de 400 mulheres que participaram dos 19 cursos durante o ano, além dos instrutores, representantes das entidades apoiadoras, autoridades e jornalistas. Nós estamos encerrando 2019 com uma amostra também dos trabalhos, uma forma, na verdade, de estarmos mostrando para a sociedade, dando a devolutiva dos recursos também utilizados pela Secretaria de Assistência Social aqui do município. E o grande objetivo desse projeto é o fortalecimento da mulher junto à comunidade, à sociedade e também nas suas famílias. As oficinas de 2019 iniciaram em abril e terminaram no final de novembro. Foram 19 oportunidades, entre elas os cursos de corte e costura. As mulheres participantes desta oficina tiveram a oportunidade de mostrar suas próprias criações em um desfile para os presentes. Entre os projetos desenvolvidos aqui em Pato Branco, que deram muito certo, está o de fabricação de sabão no bairro São João, que leva, inclusive, o nome do bairro. Algumas famílias estão conseguindo aumentar e contribuir com a renda familiar graças à produção de sabão. Já são quase 70 quilos por semana de sabão que é vendido na própria cidade. A gente começou o ano passado produzindo pequenas quantidades e, a partir desse ano, com a doação da máquina pelo Rotary, a gente começou a fabricar mais sabão. Então, em torno, está sendo fabricada de 240 a 300 barras no mês. Dona Eva está entre as mulheres que participa do projeto de produção de sabão. Para ela, uma oportunidade de trabalhar e aumentar a renda da família, contribuindo até para melhorar sua saúde. Ajuda, a gente pega conhecimento, né? Uma coisa boa, né? Para a gente, até a saúde. Eu era uma pessoa muito doente, até sarei de tanto trabalhar. O projeto Ser Mulher volta em fevereiro de 2020.